Que bom que você veio, precisava mesmo falar com você. Mas eu estava no hospital, fui visitar minha neta, você queria falar o que? Dá uma olhada nisso. É isso. É o tamanho da dívida que eu tenho com o governo. Mas, peraí, nós não estamos devendo isso tudo, aliás, não estamos devendo nada. Seis milhões de reais, isso é um absurdo, Rubens. É assim, é um disparate. Fabrício, Fabrício, olha pra mim. Onde está esse dinheiro? Os seis milhões que deveriam ter sido pagos da Receita Federal. Rubens, você está insinuando que eu teria desviado esse dinheiro? Fabrício, eu só quero uma resposta direta. Onde estão os valores relativos ao pagamento dos impostos federais? Olha aqui, Rubens, eu não admito esse tipo de insinuação. Eu sou um funcionário, dedicado, responsável, totalmente comprometido com você e com a sua empresa. Você me conhece há quase 30 anos. 30 anos, Rubens! É o suficiente pra você saber o quanto eu tenho, o quanto eu sou honesto. Então, você pode me dar uma explicação pra esse rombo? Hein, Fabrício? Não, porque aqui, só você que teria algum motivo pra fazer essa falcatrua. Motivo? Que motivo, Rubens? O que aconteceu entre os nossos filhos, o Gustavo e a Eliana? Você quis se vingar da minha família? Você roubou esse dinheiro? E aqui, Rubens, eu nunca, nunca roubei nada na minha vida inteira. E jamais faria isso, muito menos pra me vingar, seja do que quer que fosse. Isso é o que vamos ver. Com licença, eu gostaria de falar com o Flávio, poderia chamá-lo, por favor? Claro, quer dizer, não, ele saiu, mas ele já deve estar voltando. Ah, tá bem, eu vou aguardar, então. É, fica à vontade. E aqui, faça, faça uma investigação e você vai saber muito bem que eu não tenho nada a ver com isso. E outra coisa, Rubens, eu tô me desligando da empresa, depois eu mando a minha carta de demissão. Vai fugir de novo? Como é que é? É, Fabrício. E cada vez que você faz uma coisa errada, você pede demissão. Além de ladrão, você também é covarde? Seu merda! Desgraçado! Fabrício, vem cá! Vem cá, Fabrício, eu vou te pegar! Canalha, eu vou te colocar na cadeia! Ladrão! O que aconteceu aqui, Rubens? Loucura é essa, Rubens. O que tá acontecendo? O Fabrício é um ladrão. Por causa do rombo que ele fez nas nossas contas, nós vamos falir! Renato, por favor, convoque uma reunião imediatamente com a diretoria. Eu quero todos na sala de reunião agora. Por favor! Sim, senhor. Calma, sim, senhor. Vamos convocar. Calma, calma. Calma, calma. Obrigado.